O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse, Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse, Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, Mas vim batizando com água, para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou, Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse, Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! O texto de hoje fala de Jesus sendo batizado. Não precisava, mas se submeteu a esse ritual para inaugurar o ritual. Falo isto porque a eficácia do batismo em nós é muito importante. Primeiro, nos tornamos filhos de Deus. Segundo, membros da igreja. Terceiro, livres do pecado original. E tudo isso Jesus já era Filho de Deus, Igreja e sem pecado. Mas Ele inaugura o nosso batismo. Somos cristãos. Não somos fruto do acaso. Nós podemos estar passando por seríssimos problemas. Podemos estar passando por dificuldades tremendas. Mas somos filhos de Deus. E é isso que eu quero que você lembre. Gente, uma mãe, um pai, basta o filho pedir. O pai pode estar passando dificuldade, mas se desdobra para atender. Uma mãe também. Se somos filhos de Deus, você acha que Deus não atenderá a nossa súplica? Aproveite esse momento e se coloque na presença de Deus, nessa hora da misericórdia. E diga, Senhor, o ano está começando. É o terceiro dia do ano novo. Eu estou precisando de graças, Senhor. Graças na minha vida santificante. Graças no relacionamento. Estou precisando me fortalecer mais, Senhor. Eu preciso restaurar minhas forças nessa hora bendita, Senhor. Vem me ajudar, Senhor Jesus. Eu quero vencer os meus medos nesse novo ano. Eu quero estar preparado para uma longa jornada. São 360 e poucos dias. Já estamos no terceiro dia do ano. Espero, Senhor, que esse ano seja um milagre. Que eu consiga superar minhas barreiras. Me ajuda, Jesus misericordioso. Me ajuda, Jesus poderoso. Me ajuda, Jesus. Eu vou conseguir. Eu vou esperar. Você está escutando? É sério isso, gente. Não é uma música, não. É uma bandeira. É uma atitude de oração. Eu tomo posse da cura. A minha hora vai chegar. Senhor Deus de misericórdia e de bondade. Nessa hora da misericórdia, pelas ondas do rádio, entre na casa, na vida, na família de todas as pessoas. Afastai todo o mal. Afastai toda a discórdia. Afastai toda a desavença. Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus esteja sobre a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.